Oi minha gente, tudo bem? Henrique vai limpar aqui as bananeiras porque deu fungo aqui na bananeira vai ter que cortar deu fungo aqui, vai ter que cortar a gente já pesquisou na internet como é Henrique vai limpar, disse que tem que limpar também e vai cortar só essa parte aqui pra ver se consegue salvar esses ali ainda aqui Henrique tem que passar água sanitária na faca isso daí mesmo o fungo pegou, eu acho que o fungo pegou porque eu vi na internet que não podia ficar com essas palhas assim ó, por causa da umidade então deve ter sido isso tem que tirar daquela ali também daquela botar tem que tirar esses aí essas bananinhas pequenininhas todinha por que? ah, eu vi que já tá tudo morto também não tá vendo não o jeito que tá então já pode cortar agora, né? ele disse que era um não era um um palmo, não era? tipo um palmo, um dedo, sei lá não é isso que ele disse? é aí como é não pode cortar tem que cortar reto, é? é eu acho que é bem que é assim é rapaz, mas ela tava morrendo mesmo viu? ela tava subindo já aqui derrete, né? pronto, vamos ver, né? ó, ela já tava morrendo mesmo aqui, ó o jeito da espalho tirou o coração da bananeira agora vai morrer de ver tirou o teu coração olha aqui aquela palha do jeito que já tava e se não tirasse ia se infectar a bananeira todinha vai Henrique terminando de limpar aí ah, você já Henrique você cortou com que faca? com essa não pode passar essa faca na bananeira não senão vai pegar o fundo nela tem que limpar com a água sentada pra poder passar, viu? esse? aham esse já tá, já mas você cortou a bananeira, né Henrique? só a gente corta com melunca pronto arranca essas palhas aí que tá doente morrendo tem que tirar até lá embaixo também, ó não precisa não precisa ela fica guardando água aí se não tirar entendi deixa eu ver vi tudo no YouTube YouTube é uma escola pra quem quer aprender as coisas via não eu aprendo tudo no YouTube bicho tem filhote de bananeira aqui hein, por que você não pega esses filhotes e bando em plantio minha gente olha aqui como tá o muro tem vídeo de a gente limpando a gente limpa o muro o negócio é que chove e cria de novo aí tem que tá sempre limpando tem os pés de macaxeira pés de mamão ali no meio dos matos meu Deus do céu situação aqui, viu? é minha gente vocês acham ai mosquito vocês acham que ter pé de fruta em casa é fácil tem que limpar, viu? tem que limpar porque senão morre desse jeito eu acho que eu não vou comer nem uma banana desse pé e esse pé já tá fazendo raiva tem condição? meu filho não morra não eu queria comer tomando a banana de você fazer o que, né? vamos ver se ele sara, né? pra que isso, Henrique? tô na cerca que cerca? aqui não tem nenhuma cerca vai fazer uma, é? oxe não tem o que fazer não, hein? olha aí, minha gente olha a bagaceira ai meu Deus tá um Deus nos acuda aqui, viu? limpa o muro, Henrique venha venha, homem e vai ficar assim essa bagaceira? amanhã é louca já tá de noite, já eita, minha gente tá um jeito do céu ainda é, aqui temos dois mortos de preguiça porque ai, minha gente não tô com coragem hoje é a situação olha aqui, ó esse aqui também tem que tirar eita, meu Deus Henrique os pés tão abandonados ai, minha gente disse que eu só fico assistindo vem ó, minha gente é porque, ó que dia foi que a gente foi pra Paula Afonso? quarta-feira a gente foi pra Paula Afonso ai, quinta-feira eu tava morta porque eu fui pra Paula Afonso né ai, na sexta-feira só descansei na quinta na sexta-feira eu fui pra Serra Talhada ai, hoje é sábado ai, eu vou limpar a coisa eu passei o dia todo fora de casa pegando a fila na caixa a formiga da gota ai, agora eu vou limpar a muro vem eu tava descansando minha beleza mas, menino oxe 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 que é isso, hein que tu vai levar uma cara da dita que essas gaiafinitas tu é gordo, viu não é bem mas, menino a invenção minha gente despede cajueiro que não dá um caju quase quebram as gaia Pois é, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo, dê o like Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Até o próximo vídeo E aí, com o Henrique Essa gaia vai quebrar, mas se quebrar Tu vai ver, viu? Vixe bonito Quebrou não Tchau Não mora ninguém, não, Henrique? Não Tá aparecendo mesmo? Olha aí, ó Eita Meu Deus Meu Deus, que situação Meu muro nunca chegou a esse estado Henrique, mas pega o ar enxado, Henrique Eu só chego tarde Eu trabalho Trabalho Porque quer, né? Porque quer dinheiro Então Obrigado Ninguém obriga ninguém mais hoje em dia, não A pessoa vai pra lá, vai se quiser Fica lá de novo, bonito Henrique, essas macaxeiras não tá bom tirar, não, Henrique Eu não sei Ah, tem dois anos Aqui a gente só tira macaxeira quando não presta mais, né, Henrique? Às vezes a gente tira macaxeira até dura Meu Deus do céu Tira amanhã Eu acho Tá boa não, ela Hã? Rachou o chão, tem que rachar Toda vez que você desiste, meu filho O chão nunca racha e você tira sem rachar, já tá vendo? Pois é, a gente vai encerrar o vídeo de novo Sai, mosquito Foi esse o vídeo Não foi, Henrique? Foi Espero que vocês tenham gostado Se não se inscrevam no canal, se inscreva E deixe seu like, tá? Henrique tá sofrendo ali com a sua amiga que pegou ele Foi isso aí, gente Tchau